Hoje acordei-me sentindo como uma massinha das de modelar Pior eu me vi discutindo como se o que eu pino fosse adiantar Peguei-me com as veias e os olhos saltados cuspindo de tanto gritar Inocente sou só um joguete, é dos gabinetes que hão de nos ferrar Hoje acordei-me sentindo passageiro em barco prestes a afundar Num barco com poucos coletes que em meio a discórdia jogaram-se ao mar Notei que esse ódio e esse asco são golpes que o casco tendem a arruinar Esse clima de Flamengo e Vasco em que nenhum dos dois no final vai ganhar Hoje acordei-me sentindo como uma massinha das de modelar Pior eu me vi discutindo como se o que eu pino fosse adiantar Peguei-me com as veias e os olhos saltados cuspindo de tanto gritar Inocente sou só um joguete, é dos gabinetes que hão de nos ferrar Hoje acordei-me sentindo passageiro em barco prestes a afundar Num barco com poucos coletes que em meio a discórdia jogaram-se ao mar Notei que esse ódio e esse asco são golpes que o casco tendem a arruinar Esse clima de Flamengo e Vasco em que nenhum dos dois no final vai ganhar